Após o solapamento na última quarta-feira da ponte na Avenida dos Estados, próxima ao viaduto Castelo Branco, laudo conclui problema estrutural irreversível. O laudo técnico feito por engenheiros da Prefeitura de Santo André e pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Governo do Estado, apontou que a ponte está com estrutura danificada, tendo que passar por uma reforma completa. O documento apontou que o risco de afunilamento da calha do rio Tamanduatei é ainda maior caso seja executada alguma intervenção para recuperação ou reconstrução da passagem. De acordo com o prefeito Paulo Serra, o reparo da ponte neste momento seria inviável técnica e economicamente, pois geraria um gasto de R$ 3 milhões com contrato emergencial e cerca de 180 dias de tempo estimado para a conclusão dos trabalhos. O estudo também calculou que cerca de 4 mil veículos trafegam diariamente na região. A Prefeitura vai iniciar neste final de semana um projeto com três rotas de desvio que acrescentará até um minuto no trajeto do motorista. Para estas intervenções serão executados serviços de sinalização horizontal e vertical com custo aproximado de R$ 107 mil, reprogramação semafórica e readequação viária. Esta última, que exige obra, tem previsão para ser finalizada em até uma semana após o início. Em nota, o prefeito Paulo Serra diz que a ponte será reconstruída daqui dois anos com os recursos do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Depois do solapamento desta ponte, o chefe do executivo definiu, juntamente com o Semasa e engenheiros da Prefeitura, o início de um grande programa de manutenção e recuperação de todas as pontes da Avenida dos Estados que atendem o município.